Bom, isto é fogo a peça, parece que, pronto, no Facebook já está, só aqui uns instantes para... Foi o teu, peraí, sim. Ok, é isso. Isto está partilhado. Ok, tu recebes a notificação que estamos em direto. Ok, sim, é isso. Ah, mas no YouTube, está boa. Está partilhado. Está boa. É que tu recebes a notificação que estamos em direto. Ah, mas no YouTube, está boa. Bom. Está boa. Tu recebes a notificação que estamos em direto. Ah, mas no YouTube, está boa. Bom. Ok. Agora sim. Vamos lá ver se isto está a preço por Aramos, mas está aqui. Vamos lá. Epá. Ok. Estamos aqui. Isto hoje merece um genérico. Já há muito tempo não passa para estas bandas e, aliás, tem que mudar. Tem que mudar, tem que pensar em mudar em qualquer coisa. É uma montagem já, pronto. Mas para já ainda vai. Mas para já ainda vai. Com o Admirar Livre Podcast. Boa noite. Bem-vindos ao Admirar Livre Podcast. agora que reparei aqui num pequeno problema, mas não vou arranjar agora ficas assim, ficas maior do que eu quando aparecemos os dois. Bem-vindos ao Admira Livre Podcast emissão de história a 21ª já há um tempinho que não vinhamos cá e a última foi em Março, salvo erro início de Março e foi sobre o Forte do Pessegueiro mas então, tivemos aí um desafio de Malta ouvinte, de Malta que segue a página e após conferência que durou enfim, que foi bastante discutida e durou várias sessões decidimos fazer sobre as Ambojeiras do Mar e por isso cá estamos quero desejar mais uma boa noite aqui ao meu convidado e colaborador do podcast, António Coresma. Boa noite e e o que é que eu quero dizer mais para a abertura mais nada As Ambojeiras do Mar é uma localidade que ficou celebrizada nas últimas décadas nas últimas duas décadas pelo famoso festival que decorre que aliás está a decorrer agora o festival alguns chamam-lhe do Faroeste é o festival do Sudoeste e no fundo foi aquilo que popularizou não é que não fosse já popular as Ambojeiras do Mar já vamos ver isso vamos ver essa evolução da popularidade das Ambojeiras do Mar mas sem dúvida que este evento foi aquele que trouxe no fundo veio completar essa popularização e veio dar a conhecer a muito mais gente sobretudo camadas muito mais jovens onde é que é As Ambojeiras do Mar pelo menos onde é que fica vamos saber um pouco da sua história e eu queria começar porque muito muito se escreve quando estava a pesquisar para isto apercebimos que já muito se escreveu nos jornais sobre as Ambojeiras do Mar nem sempre positivo às vezes no âmbito da atividade agrícola outras vezes no âmbito da imigração outras vezes no âmbito da poluição das praias esta poluição episódica mas muitas das vezes a maior parte das vezes foram positivas as menções às Ambojeiras do Mar como não podia deixar de ser como não podia deixar de ser nos jornais e eu destaco aqui uma que veio no Jornal Público em 2021 portanto até é bastante recente e que se intitula de alma cheia nas Ambojeiras do Mar à aldeia da minha praia o seu autor é Diogo Teixeira eu não conheço o Diogo Teixeira de lado nenhum mas ele escreveu isto no público e eu achei piada e passo a ler conheço esta aldeia desde que nasci local predileto dos meus pais para uma fuga à monotonia das rotinas da cidade falo com o palheirão e pergunto-lhe se sabe como vai estar o tempo vai haver vento que estraga as ondas o leitor Diogo Teixeira leva-nos a mergulhar na costa alentejana e depois destaco só aqui um parágrafo porque isto ainda é constituído por vários desses parágrafos de alma cheia nas Ambojeiras do Mar à aldeia da minha praia a aldeia tem-se alterado muito nos últimos anos terra de gente humilde o turismo traz algum sustento por dois meses de verão mas o resto do ano inteiro é feito à custa da agricultura e pesca de subsistência de há uns anos para cá as estufas tomaram conta da paisagem dos homens e das suas vontades alfaces tomates flores e frutos vermelhos são os produtos mais cultivados são exportados para todo o mundo mas diz a Timadalena que apesar do bom dinheiro está a matar os solos e a esgotar a água da região as estufas já preenchem as terras costeiras entre Vila Nova de Mil Fontes e Outeseix milhares de hectares trouxeram novos habitantes muitos asiáticos sobretudo muito bem isto é assim ele olha para a Zambujeira e salienta aponta ali algumas das mudanças mais evidentes muito recentes mas eu se calhar convidava-te a irmos muito mais atrás sim claro para perceber para perceber o caminho este é um podcast de história de maneira que temos que ir atrás quando muito a história pode servir para para percebermos melhor o que está a acontecer no presente mas portanto eu convidava-te a passar o slide queres já saltar já assim de repente estamos já para o slide está bem sim acho que sim é o hábito quem segue estes podcasts de história já sabe que temos sempre aqui um apoio de slides e portanto isto será assim já foi já foi tu é que aqui estás a ver os slides eu aqui estou a ver outra coisa portanto mas este é o slide que estamos a mostrar então vamos lá pronto agora bem isto é uma fotografia recente virada da internet um site que nós já utilizamos aqui algumas fotografias que é a 3ª dimensão um site belo as fotografias aéreas e é uma fotografia que nos permite ver o aspecto deste pecado deste trecho de costa é uma costa que tem uma confronto a confina com o bar por altas arribas às vezes muito altas e que depois tem uma plataforma interna tem uma plataforma arnosa que tradicionalmente era muito pouco agricultada hoje em dia é que tem arnosa de pouco relevo relevo jornal planício por vezes é reportada por alguns barrancos por alguns pequenos ribeiros cruzados do mar como é o caso de São José de Irmã que tem a tabuária que tem uma campanha mas aquilo que nós temos é de facto um um espaço muito plano uma planilícia que de um lado chega até ou quase até à serra e do outro lado encontra o Atlântico através dessas arribas bastante altas tradicionalmente como eu disse este território e é por isso que se chama uma chameleca que era uma terra pouco eu vou só interromper aqui um bocadinho tenho aqui o meu ouvinte a dizer que o som está baixinho e eu entretanto apercebi-me o que se está a passar e vou corrigir já isso portanto faltou-me adicionar aqui um microfone quer dizer isto ok ok podes continuar e já agora pedi desculpa aqui ao nosso ouvinte e obrigado por ter chamado a atenção porque de facto o que ela estava a ouvir era era o som captado pelo meu microfone portanto como estás bastante longe claro se puderes recapitular um bocadinho vamos aqui a dizer era o seguinte estamos esta fotografia mostra-nos bem isso estamos perante um planalto uma superfície planáltica portanto arenosa e por vezes recortada por alguns barrancos por alguns pequenos ribeiros e que e que encontra o mar através de uma de uma riba rochosa geralmente bastante elevada esta planície é chamada é chamada a charneca e é chamada a charneca porque historicamente era um espaço muito pouco habitado muito pouco agricultado era sobretudo coberto de matos e portanto daí o nome charneca por outro lado a própria costa em si era uma costa inóspita não era favorável à existência de bons portos tinha apenas pequenas angras nós devemos falar nisso adiante mas de facto todo este espaço esta charneca e esta linha de costa era historicamente pouco favorável à fixação de habitantes e é por isso que grande parte das povoações que nós hoje temos junto ao mar são povoações novas como aliás está no título deste episódio podcast são povoações que viram a sua população crescer de forma expressiva só na segunda metade do século XX sim no caso da Zambugeira começou ainda na primeira metade do século XX nós adiante devemos ver a evolução dessa fixação de pessoas na povoação e vemos que é de facto uma coisa sobretudo do século XX mas começou ainda na primeira metade eu no título vou só fazer aqui um pequenino parênteses no título fiz questão de frisar que é uma é uma vila da costa alentejana porque nas referências que vi escritas muitas vezes e até por alguns aliás sobretudo por operadores turísticos quando vendem esta paisagem e estas praias e estes lugares a referirem-se a costa vicentina e portanto hoje vamos dar nas orelhas esse termo sim o termo vicentino as pessoas sobretudo os operadores turísticos já se aperceberam que é sonante é um termo sonante é um termo que é próprio que é propício a ser utilizado na propaganda antes de prosseguirmos com a parte da história podemos só fazer essa achega e dizer que portanto estabelecer aqui primeiro onde é que é a costa vicentina em primeiro lugar a costa vicentina é um termo que não é de origem geográfica é um termo inventado literalmente inventado quando foi criada foi uma convenção à mesa à mesa do café é um bocado isso quando foi criada a área de paisagem protegida do sudoeste alentejano e costa vicentina em 1988 que depois se tornou parque natural com o mesmo nome do sudoeste alentejano e costa vicentina aliás todos os investigadores que na altura sobretudo biólogos que na altura propunham a classificação desta área achavam que devia ser a área de paisagem protegida ou o parque natural do sudoeste português assim é que eles achavam que devia ser uma vez que abrangia a costa alentejano e a costa algarvia para não fazer o sudoeste português é que era de facto a designação que eles achavam mais correta porque de facto não existia essa coisa de costa vicentina a costa vicentina foi como digo inventada à mesa outro dia na FASEC eu encontrei uma das pessoas que esteve nisso que foi o engenheiro Macario Correia o ex-autarca que era secretário de Estado de um dos governos de Cavaco Silva e que esteve também metido nisso suponho que terá sido ele ou alguém próximo dele que sugeriu esta coisa de costa vicentina dizem eles que encontraram uma vez uma descrição da costa e alguém teria escrito qualquer coisa como isto a costa vicentina designando a costa junto ao cabo de São Vicente junto ao cabo de São Vicente não não mais do que isso bom a partir do momento em que chamaram costa vicentina a um bocado desta costa que era abrangida pelo parque natural a partir desse momento de facto o nome fixou-se agora viralizou-se como se diz hoje exatamente sim mas uma coisa é certa nunca para a parte da costa lindexana nunca nunca é só a designação do trecho de costa entre Otseix e Burgau já na costa sul já na costa algarvia a parte que diz respeito ao alentejo continua a chamar-se costa alentejana ou litoral alentejano nunca mas nunca litoral nunca mas nunca costa vicentina isso é um disparate todo o tamanho e naturalmente mas naturalmente como nós sabemos a ageneira tem mais força do que a verdade a ageneira tem muita força e portanto isto que nós estamos aqui a dizer não vai servir de coisa nenhuma não mas enfim tentamos tentamos depois claro aparece uma associação que se chama Costa Vicentina não a Rota a Rota Vicentina perdão Rota Vicentina que cria uma série de percursos pedonais e tal e que também ajuda claro é como eu digo alguns dos operadores turísticos vendem o espaço vendem os seus pacotes turísticos com base nesse nome mas pronto isto foi um pequeno à parte gostaríamos de deixar aqui este esclarecimento eu tenho a certeza para as pessoas que aqui vivem que lhes agrada esse tipo de esclarecimento e que isso seja esclarecido a quem nos visita para que seja devidamente informado eu agora não vou para a terra das outras pessoas fazer turismo e dar nomes que não existem a atenção é que neste momento a resignação Vicentina já existe mesmo até do ponto de vista da do tipo de paisagem porque a partir do momento em que este nome surgiu e se fixou ele foi ele foi acolhido por um grupo de trabalho da Universidade de Évora que fez um estudo sobre as unidades de paisagem de Portugal é claro que continua a dizer nunca nunca na costa alentejana muito bem e acho que podemos passar à frente não sei se queres acrescentar mais algum eu acho que ficava aqui o resto o resto do dia a Arreana que inventou a mentira muito bem pronto vamos ver no ar costa alentejana vamos então seguir em frente eu vou passar aqui acho que me tinhas pedido para passar o slide o anterior é aquele onde mostravam mas agora a seguir está bem continuamos nos tempos muito recentes o que temos aqui é um mapa que mostra a zambujeira com o estatuto de freguesia a zambujeira do mar foi foi criada foi fundada como freguesia em 1989 e depois foi abolida em 2012 2013 e voltando o seu território para a freguesia de onde tinha saído que é Santo Eutónio portanto houve aqui um um período de alguns anos em que zambujeira do mar a povoação de zambujeira do mar foi sede de uma freguesia com este nome isso é uma coisa que enfim já passou e neste momento zambujeira do mar faz parte é uma povoação que não tem nenhum termo não tem nenhuma nenhum território mas é uma povoação que faz parte da freguesia de Santo Eutónio podes passar por favor ainda tenho esperança que que lhe seja devolvido o estatuto de freguesia mas pronto vamos passar foi numa altura em que foram uma altura em que isto foi um bocado por pressão não vamos entrar por aí temos então aqui o próximo slide temos aqui um pormenor de uma carta agrícola do século XIX e que é um pormenor que mostra esta zona da zambujeira há um topónimo que é exatamente praia da zambujeira isto cerca de 1890 reparem que estão marcadas ali algumas casas através de uns pequenos uns pequenos retângulos a negros portanto nessa altura era uma coisa insignificante ali na zambujeira conseguimos ver três casas quatro enfim se virmos mais os arredores estão ali mais duas dispersas e se considerarmos que as casas nesta altura eram coisas muito pequenas muito modestas sem qualquer tipo de infraestrutura quase alapadas digamos ao terreno para se brigarem bem para resistirem bem aos ventos do mar portanto era uma coisa praticamente insignificante pode dizer-se que não existia como povoação mais a norte repara que tem outra designação que é porto das barcas ora bem este porto das barcas que aliás eu suponho que foi um erro do próprio cartógrafo chamava-se então muito provavelmente já entrada da barca mas já vemos de ver isso mais em pormenor agora a seguir por outro lado temos ali próximo a herdade do sardão eu posso dizer que esta esta entrada da barca ou enseada do sardão como aparece nos documentos mais antigos aparece pela primeira vez no Códice de Alexandre Massai de 1621 portanto o Códice de Alexandre Massai como já vimos nas outras alturas é um volume manuscrito mas às vezes há pessoas que possam não ter visto essas emissões se puder sucintamente resumir quem é Alexandre Massai sim exatamente Alexandre Massai é um engenheiro militar que veio para Portugal italiano de origem italiana de Florença que veio para Portugal para fazer obra de engenharia e portuária também na costa portuguesa e que esteve aqui em toda esta costa no Algarve inclusive e que acabou por ficar aqui ele acabou por morrer em Sines onde deixou família e onde deixou descendentes com o mesmo apelido que entretanto desapareceu mas ele diz que a enseada do sardão era um lugar muito propício para que se colocassem ali algumas uma armação pelo menos uma armação isto é uma era uma forma de pesca empresarial portanto com vários barcos colocavam-se colocavam-se umas redes fixas no mar que ia capturando o pescado e ele considera que podia obrigar-se ali uma série de barcos grandes e pequenos e portanto que poderia ser muito útil a instalação de uma armação de pesca naquele sítio dizia ele que ficava próximo do Cabo Sardão que é um sítio que normalmente diz ele é buscado pelo pescado por ser uma ponta portanto essa ele avaliou ali como sítio ótimo para se instalar ali uma armação de pesca na verdade ele esteve aqui numa altura em que tinha havido um naufrágio ele tinha vindo tomar conta da fazenda que tinha dada à costa provavelmente alguma deu à costa ali naquela enseada naquela pequena enseada e de facto ele esteve aqui por causa disso e acabou por deixar no seu códice esta nota de que era um sítio propício para a instalação de uma de uma empresa de pesca em 1817 já muito tempo depois o sítio é designado por enseada do sardão porquê? porque era o nome que era dado à propriedade que fica junto desta desta pequena angra mas o autor diz que também se chamava já nessa altura a entrada da barca portanto enseada do sardão ou entrada da barca são dois nomes que coexistiram até há muito pouco tempo muita gente na Zambugelha sabia que o nome antigo tinha sido enseada ou angra do sardão em 1886 o Baldac da Silva que é um historiador de portos referia-se como calheta do sardão e dizia que ali costumavam no verão estar dois botes de pessoas de homens de Santo Eutónio que pescavam durante o verão apenas encalhando os botes na altura em que o tempo não permitia saída para o mar e em 18 depois em 1920 com a criação dos postos da guarda fiscal ao longo da costa e ao longo da fronteira terrestre foi também ali colocado um posto fiscal cerca de 1920 ou 20 e alguns anos que ainda lá está com o edifício ainda lá está e criou-se ali naquela zona um pequeno aglomerado de construções algumas delas alvenaria mas boa parte delas em materiais materiais percíveis alguns deles materiais vegetais portanto cabanas cabanas sim que podiam servir como nós devemos já ver a seguir que podiam servir para abrigo dos apetrechos dos pescadores ou até dos próprios pescadores pode dizer-se que em 1980 havia ali 40 botes portanto era uma movimentação de pessoas 1980 mas depois disso já te caiu bastante já estamos damos agora aqui um salto grande e ainda não falámos dessa mojeira do mar isto tem um motivo mas então passa o slide por favor nós vamos ainda ver mais alguma coisa na entrada da barca passo sim senhor primeiro tem que pôr isto e agora a entrada da barca é exatamente isto que nós estamos aqui a ver portanto um porto um pequeno porto uma pequena enseada onde os barcos se abrigam hoje em dia há por ali um restaurante aliás dois restaurantes um mais abaixo outro cá mais em cima e portanto é um sítio que que atrai também os visitantes ela tem uma pequena é notável uma pequena estrutura em cimento mas aquilo que atraiu para ali os pescadores foi de facto a sua condição natural natural podes passar o slide para nós vermos exatamente um postal sem antes de ter qualquer tipo de estrutura antes de terem feito obras e portanto podemos ver a pequena enseada e os botes encalhados no enfim na praia havia ali um pequeno areal sim portanto isto é um postal que nem sequer é muito antigo e portanto mostra como isto como era até há muito pouco tempo a entrada da barca podes passar por favor ora bem eu falei há pouco em algumas construções que ali tinham surgido e aqui temos exemplos dessas construções algumas dessas construções isto é uma fotografia cedida pelo António Jorge de Campos e que mostra isto é uma fotografia de que data de quando isto poderá ser aí de meados de século coisa assim portanto 1950 e tal próximo de 60 e mostra aqui algumas construções com paredes por exemplo a construção da direita tem paredes de alvenaria de pedra e depois uma cobertura de colmo o colmo é preso com canas ou com ripas de madeira o da esquerda tem parte da parede de facto também alvenaria de pedra e o resto em colmo ou junco não se percebe muito bem ou provavelmente é junco depois temos aqui um grupo de pessoas um deles é um guarda fiscal portanto enfim que está ali ao centro que está ao centro dos joelhos com um cão à frente portanto é um um aspecto dessa e ali o homem por trás dele que está de pé está a segurar uma vara que será que poderá ser enfim uma peça da palamenta ou qualquer coisa assim podes passar o aspecto desse pequeno lugar há menos tempo isto é uma fotografia já dos anos 70 nós podemos ver começaram a aparecer outro tipo de materiais sim exatamente mas também muitas vezes os materiais parecíveis e materiais vegetais também aparecem continuam-se a ver começou a aparecer uma série delas de pequenas construções do lado direito do caminho de quem vai para baixo as primeiras tinham sido do lado esquerdo e portanto digamos que é o embrião de um pequeno núcleo de habitacional pelo menos enfim hoje em dia podemos dizer assim habitacional e que serviu inicialmente para para petrechos e para e também para naturalmente para os próprios pescadores para poderem ir lá dormir ou coisa do género não sei se queres que passe sim ora bem portanto nós falámos em primeiro lugar na 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 chamada entrada de barca porque de facto a entrada da barca embora não seja propriamente uma povoação não é embora enfim tem naturalmente aquele pequeno núcleo mas tens que explicar o pessoal está à espera de ouvir falar sobre os abgérios sim mas toda a gente dos abgérios também considera que a entrada da barca também faz parte claro claro que sim mas começámos a falar na entrada da barca exatamente porque por causa da antiguidade da referência histórica a princípios do século XVII a essa a essa a essa pequena angra essa angrazinha aí se eu te perguntasse o início e sente que a história é é algo que tem deve ser que tem que ser não é que deve ser é que tem que ser documentado dirias que o primeiro era aí como seria o primeiro registro a primeira mansão a esta zona sim é nesse texto documental sim documental mas mas não foi lá que se desenvolveu a povoação de Zamborjeira do Mar foi exatamente no sítio chamado Zamborjeira nós temos aqui uma fotografia aérea também da terceira dimensão uma fotografia recente que mostra de facto o povoado em cima da arriba escorregando digamos assim um pouco para sul na direcção da praia e de facto um povoado uma povoação compacta que teve uma primeira fase que nós já temos de falar a seguir que foi quase espontânea e uma segunda fase que já foi objeto de planos planos de luteamento projetos de luteamento e portanto de urbanização de urbanização recentes ora podes passar por favor o que nós vemos aqui nesta espécie de gráfico nesta tabela é a evolução populacional da Zambocheira do Mar reparem em 1862 portanto há cento e tal anos o que nós tínhamos na Zambocheira do Mar eram dois fogos portanto duas casas e quando digo casas não é das casas que se fazem agora modernamente grandes casas com grande área e com com pés direitos com pés direitos bastante elevados não nada disso pequenas casas baixinhas quase da altura de um homem baixinho portanto coisas chão de terra batida chão de terra batida provavelmente as primeiras teriam sido cobertas de colo como nós vimos há bocadinho na entrada da barca portanto eram coisas muito modestas e praticamente quase não se viam e que estavam ali como que alapadas à terra para se defenderem dos ventos salgados dos ventos das tempestades do sudoeste Eu aqui este quadro estatístico levanta-me uma pergunta que é o que é que sucedeu no início do século na primeira metade para se notar um crescimento que eu diria dado o número que é exponencial Sim, sim o que acontece é que de facto nós vemos que há uma certa tendência para a litoralização do povamento essa tendência tem várias razões uma delas é o balnearismo isto é a busca de praias para os banhos salgados nesta costa nós temos uma busca desses banhos antiga desde o século XIX até provavelmente anterior não é? provavelmente quase de certeza anterior as fotografias que temos é que são mais recentes desde finais do século IX ao princípio do XX e inicialmente era uma busca das populações do interior com os seus animais para virem aos banhos santos as pessoas tomavam banho e traziam também os seus animais isto em dias certos do ano começava por ser no dia 24 de junho que é o dia de São João e sobretudo no dia 29 de agosto que é também um dia de São João é o São João da Tgol isto é o São João da o martírio de São João portanto estes dias de São João estão muito associados à às potencialidades curativas e purificadoras das águas isto não é por acaso é que o São João batista foi aquele que batizou Cristo portanto através da água ele ele são carregados de uma certa simbologia simbologia exatamente a água e a sua função purificadora a sua função simbólica e portanto nós vemos que as pessoas começam a chegar para o litoral ao mesmo tempo começa a haver o hábito da 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 frequência balnear pelas elites do interior neste caso aqui nós vemos que as pessoas começam a vir e que pessoas são essas são pessoas algumas delas da vila são pessoas do sul do conselho de Aldemira a saber Santo Eutónio Saboia Santa Clara até mesmo Garvão que já ficava que é um antigo conselho que ficava que nesta altura ficava já no conselho e fica no conselho do Urique portanto esta gente desta área costumava vir à praia às Amojeiras era a gente preferencial era a gente que as populações dessa área preferiam Qual era o banho que valia por muitos? Era o 29 de Agosto valia pelo menos por nove há quem diga o 29 vale pelo menos por nove pelo menos por nove e então era um banho portanto esse tal banho santo no dia do martírio de São João Batista e portanto a partir dos anos 20 por aí muita gente do interior destas freguesias que eu acabei de citar começam a vir para a praia para os banhos mas qual era qual era o principal sustento económico durante o ano que permitia as populações fixar porque nós estamos aqui a olhar para o número de fogos portanto o número de casas vamos supor uma família por cada fogo o que é que permitia uma vez que a Cherneca era um sítio de terras pobres que permitia uma agricultura fraca comparativamente a questão dos fogos pode ser interessante porque nem sempre os fogos podiam estar sempre preenchidos por pessoas de qualquer modo é o número de casas é para se ver a quantidade de construções que lá existiam mas em todo o caso havia ali pessoas a viver nos anos 20 por exemplo havia pessoas que viviam lá e do que é que essas pessoas viviam bom algumas delas viviam era sempre um modo de vida anfíbio podiam cultivar alguns pecados de terra porque a grande parte da Cherneca era improdutiva começou a ser produtiva a partir de certa altura ou melhor não era propriamente improdutiva era utilizada como pastagem o que era improdutiva do ponto de vista agrícola do ponto de vista da produção agrícola e portanto mas algumas pessoas naturalmente teriam as suas pequenas hortas isto digamos na primeira no primeiro quartel do século XX perdão sim do primeiro quartel do século XX e teriam as suas hortas dedicar-se-iam à pesca ao marisqueio portanto tudo isto eles teriam um modo de vida anfíbio como acontece em muitas outras terras do litoral português as pessoas utilizavam recursos que tinham à mão quer fosse em terra quer fosse no mar é claro que era um modo de vida que permitia as pessoas sobreviverem mas não permitia riqueza mas fazia parte da área da influência de Santo Eutónio sim onde haveria onde havia não é onde havia onde havia Santo Eutónio sim era já nesta altura uma freguesia com importância e uma freguesia onde existiam boas propriedades onde existiam já boas terras de cultivo etc portanto sim agora o que acontece é que a partir do momento em que as pessoas precisam de casas para ficar elas começam a ser construídas quando mais não fosse para arrendar para arrendar a essas pessoas que precisavam e então as pessoas que falares em casas de arrendar essas essas gentes que vinham para os banhos nem todas tinham as mesmas possibilidades não nem todas tinham havia uns que tinham meios de deslocação transporte tipo ao móvel é certo carroças de tração animal mas havia outros que viriam a pé e não teriam as mesmas condições de se estabelecerem aqui se pusermos de parte os banhos santos em que as pessoas vinham das mais variadas formas se pusermos de parte isso podemos ver que algumas famílias do interior por exemplo havia o lavrador de Totnik que fica na freguesia de Saboia era um lavrador com posses e ele pegava isto na primeira metade do século XX no primeiro quartel mesmo do século XX no primeiro quarto ele apetechava duas carroças dois carros de bois e um deles enchia-o com mantas com colchões com tudo aquilo que fosse necessário porque não havia nada disso mas podia haver casa quem viesse passar férias tinha que trazer os seus mantimentos quem viesse a banhos nessa altura não se ia passar férias quem viesse a banhos tinha que trazer essas coisas todas o outro carro trazia alimentos também tinham que trazer alimentos porque naturalmente o comércio não era assim muito abundante de produtos alimentares e portanto eles traziam vinham dos montes da fortura dos montes traziam queijo traziam presunto e os chouriços e as linguiças isso eram coisas que eles traziam e os pães e tudo aquilo portanto esse lavrador Tótonico fazia assim apetrechava dois carros trazia também a criada claro era um lavrador trazia a criada e vinham todos por aí fora passavam por 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 estes carros por por estas carretas e portanto e era assim alugava uma casa uma casa em Santo Vitório naturalmente as casas inicialmente eram terra batida de chão de terra batida e portanto muitas vezes de telhavã e quando não era telhavã o melhor que podia acontecer era um forro de cana enfim já era bom mas havia também muita gente que vinha por um lugar isto é alugava um lugar numa casa estamos a falar daqueles que não eram lavradores que não eram lavradores mas que vinham à praia porque tinham uma maleita qualquer uma doença qualquer e achavam que os aros do mar e os banhos salgados podiam fazer bem à saúde portanto muitas vezes nesta fase a a a frequência das praias era muitas vezes motivada por motivos profiláticos e por motivos de de cura terapêuticos e então muitas dessas pessoas vinham assim quer dizer alugavam um lugar digamos assim e como é que era como é que era isso de alugar um lugar havia uma pessoa que tinha uma casa que tinha a casa tinha duas ou três divisões e alugava por exemplo essas divisões duas ou três divisões umas 10 ou 15 pessoas se fosse preciso eu não sei exatamente quantas mas podia ser uma coisa desse género e então o que é que faziam as pessoas quando chegavam iam buscar iam buscar junco colocavam no chão para porque o chão era terra batida tinham que fazer a sua cama para fazer a sua cama e era assim alojavam-se ali como se como se fosse enfim um quartel uma coisa uma coisa de um alojamento comum há também há um episódio eu não sei se quer dizer já ele de um visitante estrangeiro nessa altura não era comum não é? pois exatamente a passagem de estrangeiros por estas bandas não não era comum trata-se de um viajante inglês chamado John Gibbons suponho que o meu inglês Gibbons Gibbons ele vinha do Algarve onde enfim viajou e fez uma descrição um relato da sua viagem que publicou depois em livro não temos nenhuma fotografia do John Gibbons não mas é um homem que ele depois teve um foi teve um futuro digamos como 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 escritor do próprio Estado Novo porque ele ele fez fez algumas descrições laudatórias sobre sobre o povo português portanto ele gabou muito aqui a zona é português mais fugaz o povo português no geral e o Estado Novo achou que ele podia ser interessante para a promoção do Estado Novo do regime salazarista e ele de facto veio cá mais algumas vezes e escreveu algumas coisas mas ele vinha ele vinha do lado de Bonchique numa viagem que fez de carroça de burro enfim não havia estradas nesta zona do sudoeste e quando chegou a Santo Eutónio enfim chegou também assim num desses meios pouco pouco comuns hoje em dia para transporte de pessoas e mas que foi imediatamente alvo de de curiosidade e duas duas dois dos dois rapazes de de Santo Eutónio cujo nome infelizmente John Gibbons não não revela convidaram-me para ir fazer um passeio um passeio que era uma como é que ele diz como é que ele escreve um passeio de um 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 pleasure walk agora já não sei não estou a encontrar assim um passeio até até a beira a beira um passeio de lazer passeio de lazer e então ele ele eles arranjaram uma carroça puxada por dois cavalos puxantes cavalos de trabalho e e e meteram-se charrana cá fora na direção da Zambugeira foram a corta-mato nessa altura o máximo que eles podiam aspirar era um caminho hernoso mais ou menos enfim mais ou menos perceptível na paisagem na verdade segundo a descrição de John Gibbons eles nem 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 se apercebiam do caminho e iam a corta-mato desculpa a little excursion of pleasure exatamente foi esta a expressão a expressão que ele e então eles porque foi isso que foi essa a expressão pelo menos não foi essa a expressão em inglês foi em francês porque nessa altura que eu falava em inglês porque ele escreveu em inglês mas nessa altura alguém que falasse alguma coisa de uma língua estrangeira é sempre do francês o inglês não tinha qualquer foi assim que ele comunicava com as pessoas precisamente aliás na minha infância ninguém falava aqui em inglês era o francês é que se falava e o francês era a primeira língua que se aprendia na escola isso depois a presença a omnipresença do inglês isso é uma coisa recente e tem a ver com o poder também tem a ver com o poder das potências que impuseram a língua deles então eles vão corta-mato com a erva pelo peito da cavalgadura ou das cavalgaduras e chegam às Ambojeiras quando chegaram às Ambojeiras o John Gibbons ficou um bocado desiludido encontrou umas modestas construções muito modestas muito pobres ali assim à beira da falésia uma coisa que não não suscitava qualquer entusiasmo na sua sensibilidade de inglês mas diz ele que logo que chegaram as pessoas da terra juntaram-se a eles ofereceram-lhe imediatamente de comer e de beber e ele ficou muito satisfeito lá a confraternizar com as pessoas e no fim quando quis pagar as pessoas quase ficaram ofendidas não isto o senhor é nosso convidado os senhores são nossos convidados isto somos nós que oferecemos e ele ficou impressionado porque havia a fama nos países do sul da Europa nos países latinos era tudo uma data de pedinchões desagradáveis gente que só queria era gemifrar os estrangeiros e aqui ele chegou às Ambojeiras e não foi nada disso as pessoas portaram-se com um cavalheirismo extraordinário que ele gabou muito a sua forma de receber as pessoas e de se comportar de forma cavalheiresca portanto esta impressão positiva da Ambojeira logo a seguir a uma impressão negativa ele teve a primeira impressão foi negativa quando viu o aspecto da povoação e imediatamente essa impressão se tornou positiva quando viu o comportamento das pessoas eu vou só te interromper para compreender pessoas que já nos cumprimentaram o Mel Vaz a Dorla Drácula Dráculé o Vítor Silva e as pessoas que estão a assistir peço-lhe só que partilhem se gostam daquilo que estão a ouvir e ver partilhem eu não costumo fazer isto mas vejo que é uma forma de divulgar este programa este podcast que como vocês sabem é serviço para o bom não tem qualquer fim lucrativo podes continuar após aqui o Mel Vaz aproveito para dizer que é o meu amigo de infância Zé Manel que eu já não vejo há muitos anos e é quem eu cumprimento de forma especial aliás como todas as outras pessoas mas é este que é um amigo de infância ora bem portanto depois desta desta visita viajante inglês que como disse depois se tornou uma espécie de não diga salariado que o termo é muito é muito forte mas avançado e também não era avançado também não era avançado mas pronto foi um homem que o Estado Novo protegeu para que ele escrevesse coisas simpáticas sobre Portugal o que era difícil por vários motivos e isso sobretudo o inglês sim sobretudo o inglês desde logo para o regime político e depois por tudo isto pela pobreza que ele via enfim por tudo isto não era não era um país nesse aspecto um país bonito podia ser um país com bonitas paisagens mas a paisagem social a paisagem humana não era uma paisagem bonita e então pronto temos aqui uma um testemunho de uma do inglês que esteve aqui entretanto nós olhando de novo aqui para este para esta estatística o que nós vemos de facto é que a partir de no segundo quartel no terceiro quartel sobretudo do século XX nós vemos um crescimento significativo da vila da povoação esse crescimento não se fez sem algumas sem alguns problemas há um viajante que um viajante não um banhista habitual que era um homem que vinha de Sabóia ele escrevia para os jornais para os jornais locais que nessa altura existiam e ele a certa altura disse-te Sam Begiria está a crescer mas está a crescer de forma desordenada dizia ele isto convinha que alguém pusesse alguma ordem nisto então a câmara tomou estávamos em que década mais ou menos na década de 20 e princípios depois da década de 30 e ele e de facto a câmara tentou tentou que as coisas começassem a correr melhor inclusive já alguns anos depois mas isso já na década de 40 a câmara contratou um engenheiro que era um engenheiro militar Vassal e Silva para fazer um plano aqui para a São Begiria o Vassal e Silva como disse era um engenheiro militar era um oficial da engenharia fez muitos trabalhos aqui para para os para os conselhos para as câmaras do sul do país por exemplo o Urique também já agora aproveito para dizer que este engenheiro Vassal e Silva seria o general Vassal e Silva que comandava Goa portanto o estado português da Índia em 1961 quando a União Inglaterra invadiu invadiu o estado português da Índia nessa altura Portugal não tinha lá forças capazes para se defender mas o Salazar deu ordem aos poucos soldados que lá estavam sem meios sem reação sem artilharia sem coisa nenhuma para se defenderem até o último homem o Vassal e Silva achou que o Salazar estava mas era parvo e deu ordem de rendição mas foi uma ordem de rendição que depois lhe custou muito quando ele chegou cá a Portugal porque caiu imediatamente em desgraça e portanto naturalmente ele fez aquilo que devia ter feito porque de facto não havia condições o próprio Salazar nos últimos décadas tinha estado a tirar tropa e equipamento de lá e portanto queria que depois meia dúzia de soldados sem armamento em condições que pudessem defender sem sentido nem qualquer hipótese de defesa nessa altura em 1961 a união indiana geram uma potência militar claro não se podia comparar com as grandes potências europeias mas era já inclusive por exemplo eles na sua marinha tinham um porta-aviões sim tinham um contingente português comparado com o exército com que se defrontaria não tinha não tinha havia lá um navio português um único navio português de facto o comandante do navio foi mandado render-se e ele em vez de responder lançou o navio a toda a velocidade contra a frota da união indiana a disparar mas claro foi uma coisa de louco porque imediatamente a aviação e os navios da união indiana começaram a disparar sobre um único navio que aliás é um navio desatualizado e um dos que caiu imediatamente foi o próprio comandante ferido e portanto o navio acabou por encalhar e pronto fizeram uma fizeram uma cumpriram as ordens do Salazar não se renderam mas não foi minimamente eficaz mas a Mugeira pode agradecer a Vassal e Silva alguma ordem alguma ordem urbanística sim porque nós quando olhamos para a Zambugéria deixamos agora a história nacional quando olhamos para a Zambugéria de facto notamos que existe ali alguma ordem em termos urbanísticos portanto não há aquilo que os pessimistas dos anos 30 e 20 e 30 aclamavam que era desordem no urbanismo as ruas são direitas há ali um traçado regular daquela povoação entretanto claro que ao longo dos tempos o que nós vemos é que a povoação vai crescendo há pessoas que cada vez mais que vêm para esta para esta povoação entretanto desenvolvem-se os transportes rodoviários mas não há estradas bom os transportes rodoviários quando chegou a altura da segunda guerra mundial pararam não é que o Portugal fizesse parte dos beligerantes mas havia falta de combustível combustível e falta de sobressalentes e falta de tudo portanto não era possível manter os transportes automóveis em funcionamento nem em terra nem no mar pois exatamente era tudo por exemplo os barcos daqui enfim a vela é que se governava isto em pleno em meados séculos mas o que nós o que de facto nós vemos é que não havia sequer possibilidade dos transportes automóveis poderem chegar à própria povoação porque não havia caminhos não havia estradas a partir dos anos 40 passou a haver projetos de melhoria dos caminhos e de facto a partir dos anos 50 sobretudo dos anos 60 começaram a ir autocarros por exemplo à povoação nessa altura a povoação de facto tinha crescido a partir de 1942 aquele juntamento que se costumava fazer na Zamojeira por causa da sua ainda bem que passaste a imagem isto é uma fotografia que provavelmente é de cerca de 1940 ou um pouco antes vê-se que vê-se enfim algumas pessoas vestidas sem serem com os fatos de banho vê-se em cima uma casa e portanto é uma fotografia que é uma das mais antigas fotografias que eu conheço de Zamojeira e portanto a partir de esta altura a partir de 1942 começa a haver uma feira e porquê essa feira é que uma feira exatamente no fim do mês de agosto 28, 29 começou por ser a 29 porque havia um ajuntamento de pessoas que vinham aos banhos santos traziam os seus animais para os banhos santos e tudo isso fazia com que houvesse um ajuntamento e portanto e que permitisse a certa altura começar a haver negócio trocas trocas e portanto a feira desenvolveu-se como digo a partir de 1942 quando foi criada oficialmente pela Câmara e a partir dessa altura passou a haver uma festa também era a festa da povoação o 29 de agosto de 19... o 29 de agosto portanto era a festa da povoação podes passar por favor esta fotografia também é relativamente antiga vê-se que de facto as casas ainda baixinhas enfim que substituíram umas primitivas casas que ainda eram mais baixas do que estas estas já evidenciam uma estrutura sim e tem um pé direito já um pouco superior e tal mas é claro que no princípio do século XX as casas podia dizer-se que a altura das casas era a altura de um homem português bem um metro e sessenta ou coisa do género e portanto era aquilo que nesta altura havia isto será uma fotografia por volta também de 1940 ou coisa do género e porquê que achas que a população se fixou mais aqui neste sítio e não mais na zona da entrada da marca o que é que pode justificar isso? aqui desde logo porque tinha a praia portanto e tinha uma praia que era acessível porque havia outras praias muito mais inacessíveis por exemplo há uma praia mais para o norte que enfim tem uma falésia e hoje em dia conseguem lá chegar mas através de cordas acho que se ponho que agora já tem uma escada e nesta altura aqui havia uma digamos que o monte onde estão construídas as casas tinha depois uma leve uma vertente menos acentuada havia um caminho que as pessoas utilizavam para chegar à praia depois construíram a partir já dos anos 40 construíram pela própria iniciativa das pessoas e de alguns banhistas construíram um caminho mesmo em terra claro não podemos pensar em caminhos empoderados nem em caminhos de asfalto não é? e construir um uma 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 um caminho para a praia nós aqui ainda vemos algumas algumas alguns caminhos alguns trilhos alguns trilhos mas ainda não esse caminho alargado podes passar nesta fotografia isto é uma fotografia provavelmente dos anos 40 e isto mostra a praia nesse num desses dias do banho do banho do banho suponho que o banho de 29 não vemos aqui animais mas vemos muitas muitos homens vestidos e portanto é sinal de que isto isto estará a gosto lá ao fundo já se vislumbram algumas proteções para o sol lá ao fundo vislumbram-se essas proteções para o sol mas em primeiro plano temos gente com ar de camponeses que vieram à praia despiram o casaco e arregaçaram as calças para poderem ir até à água portanto isto é um dos dias do banho do 29 é certamente do banho do 29 esta fotografia tem corrido aí algumas páginas de facebook que vão mostrando algumas fotografias antigas aqui do território e esta até parece emblemática ali da Zambugera sim podes passar o que nós já vemos aqui é de facto a povoação digamos que bem alapada bem e aqui o caminho que já denota uma construção aqui já há um caminho aliás há dois que mostram que houve ali já trabalho para tornar a praia mais facilmente acessível isto é também uma fotografia de verão porque vemos ali alguns alguns tolos ou barracas sim parece que eu não tenho certeza mas parece que já se vê ali um guarda-sol pelo menos há ali um que parece mas isto é uma fotografia isto é da década de 50 provavelmente 50 ora bem o que nós vemos aqui é o seguinte é uma carta agrícola já de 1957 o que é que vemos portanto a carta abrange a zona da Zambugera cá mais embaixo até lá acima à entrada da barca e nós vemos aqui o mapa com algumas com algumas cores diferentes ora bem essa parte aí a verde isso é uma parte que tem a ver com hortas ou que tem a ver com ovinhas portanto produções desse tipo a parte refere-te à parte mais interior a verde escuro sim a verde escuro junto à Zambugera não há nada não há outra cor junto à Zambugera o que há é essa tonalidade aquela que percorre a costa toda aqui no mapa sim amarelo verde sim isso eram culturas arvenses culturas arvenses e em alguns sítios também pastagens as culturas arvenses podiam ser podiam ser os cereais que eram plantados que eram semeados perdão mas que tinham sempre rotatividade portanto colocava-se por exemplo centeio que era sobretudo o cereal que davam estas terras também podia ser algum trigo em alguns sítios mais profícios mas sobretudo centeio e cefada e depois tinha que haver rotatividade das culturas para que o sol conseguisse produzir alguma coisa há um barranco como se vê que vai na direcção da Zambugera que deságua na praia da Zambugera ao sul da povoação como nós já vimos mas portanto o que nós encontramos aqui é esse já como atividade económica em 1957 já é uma certa agricultura que tinha a ver com o quê? tinha a ver com a campanha dos cereais promovida desde o século XIX e que o Estado Novo tinha assumido como sua aliás o Estado Novo em Portugal e não só por exemplo o regime fascista em Itália também tinha do Mussolini também tinha assumido como sua uma campanha desse tipo o signo da autarcia sim, exatamente sobre o signo da autarcia o que se pretendia era que Portugal neste caso produzisse o grão de que necessitava claro que isso não era possível porque a maior parte das terras portuguesas não eram boas para produzir para produzir trigo que era o grão que era mais estimável e que servia para o pão aqui por vezes também se produzia milho em alguns casos portanto centeio milho mas não em grande quantidade de qualquer modo já nesta altura se faziam aqui culturas para produzir cereais portanto já é uma charneca digamos aproveitada isto em 1957 ainda não é a charneca do plano de rega do Mira mas para lá caminhávamos nessa altura essa veio uma década e tal depois sim mas pouco tempo depois começou a barragem a ser construída e portanto não foi muito tempo depois nesta altura já se sabia que os exageros da produção de cereais em tudo quanto era sítio estavam a ser pouco razoáveis e que o que acontecia muitas vezes é que os solos ficavam cada vez mais pobres e provocavam inclusive a erosão e que portanto se produziam alguma coisa era a poder de muito muito adubo industrial e aqui outro aspecto outro aspecto sim de facto semeou-se aqui cereais quase em cima de pedras à custa do adubo mineral mas outro aspecto é que nós sempre que falámos aqui na história de algumas localidades ela quase sempre começou com a construção de uma igreja e aqui nas Amogiras do Mar repara a igreja tradicionalmente era um ponto de encontro da população mas muitas igrejas muitas pequenas igrejas rurais acabaram por dar origem a novas populações portanto a igreja ou a capela detinha um um património simbólico que vai acompanhando a história das populações mesmo quando as populações estavam um pouco eram um pouco alcançadas pelo poder da igreja mas não é o caso da Amogira do Mar não o que acontece na Amogira do Mar é que a certa altura repara que estamos no Estado Novo o Estado Novo alia-se muito à igreja e portanto nessa altura havia o clima propício para uma nova população que já tinha um número significativo de habitantes de fogos e de habitantes para uma nova população ter uma igreja então nessa altura costumavam juntar-se as pessoas agradas da região apoiadas pela igreja oficial e apoiadas pelo Estado e criava-se uma igreja a própria população gostava disso porque era uma forma de nobilitar digamos a sua terra e é o que nós vemos aqui que temos pequenas igrejas todas da mesma altura anos 50 e algumas mais tardias mas no caso de Zambugéria e do Almograve são anos 50 e no caso de Zambugéria depois ela foi foi digamos foi sacralizada foi agora o termo por o bispo por o bispo de Beja ou do António que esteve cá já já nos anos dois ou três anos depois da construção não temos nenhuma falha temos temos olha está espera e pá antes antes pois sabes o que é que é espera aí pois tive aqui um pequeno tive aqui um pequeno momento de descontrolo da emissão espera aí e agora sim está a tomar a normalidade passa passa adiante passa adiante passa depois voltamos atrás ok é esta igreja é ela a igreja que está que foi construída num sítio muito especial não é por nada não é não é certamente por acaso que a devoção vai para para a imagem de Nossa Senhora do Mar que é ali devocionada e portanto a igreja tem a sua porta virada para para a poente como aliás era 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 de canónico portanto a povoação as igrejas tinham normalmente as cabeceiras para 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 nascente e e a porta para a poente aqui é o que acontece e em um sítio que foi aplanado e que permite um adro bastante espaçoso que inclusive permite enfim fazer atos do culto no exterior podes passar já agora porque nós vemos uma fotografia que é curiosa reparem nesta fotografia tem também é um postal é um postal é um postal antigo das ambugérias reparem o que diz ali à esquerda por baixo da igreja gosta Vicentino maldito o disparate já o disparate já tem isto é uma isto é uma mas isto é um postal de que ano é um postal dos anos 90 por aí ok e portanto mas já nessa altura disparata andava à solta andava à solta então não é de admirar que tem a proporção que tem ora bem então se calhar voltávamos às fotografias antigas aos portais antigos da praia da Zão Geira antes antes ainda antes era aqui era então é depois isto é mais uma fotografia esta fotografia é provavelmente de 1960 à volta disso em que se vê uma cena do banho aqui já se vê já não se vê gente de farpela completa sim sim isto é mesmo já o gente tem fato de banho o aspecto do banho já normal de uma praia portuguesa pode-se passar isto é é uma fotografia ainda à frente e branco é de um postal mas que apanha uma praia que também é muito conceituada hoje em dia que é uma praia que fica a sul da praia da Zão Geira que é a praia dos Alteirinhos a famosa praia dos Alteirinhos a famosa praia dos Alteirinhos que de quem o o artista o artista o artista Jorge Palmas Jorge Palmas bom quem tem falta de memória aqui sou eu Jorge Palmas escreveu e tem uma música sobre sim mas podes continuar portanto nós temos aqui nesta altura a praia ainda não era concorrida não havia influência suficiente mas portanto nós temos aqui uma das praias que hoje também é muito concorrida a praia dos Alteirinhos imediatamente a sul da Zão Geira ah bem isto é um isto é um episódio outro momento emblemático da história da Zão Geira isto é um episódio isto é em 1960 já os autocarros vinham à Zão Geira eu suponho que isto foi em agosto de 97 portanto numa altura em que em 29 de agosto portanto no dia no dia no dia do banho de 29 falar da história da Zão Geira e não falar deste episódio deste episódio de facto ainda me recordo isto enfim toda a gente falou que o autocarro ou por lhe faltarem os travões ou porque o condutor foi pouco hábil a verdade é que não se despunhou ele ficou assim mais ou menos preso encaixado e não não se despunhou na praia mas toda a gente punha cenários do género e se houvesse pessoas na praia e o autocarro tivesse caído então imaginava toda a gente muitos mortos portanto enfim houve alguns feridos mas os feridos sem gravidade não morreu ninguém infelizmente mas não morreu ninguém portanto são três fotografias que eu apanhei na internet no facebook portanto e que vieram e que vieram ilustrar este podcast e tu lembras-te deste episódio lembro-me sim lembro-me não fui ver eu estava em Vila Nova de Mil Fontes para chegar a Zão Geira não era brincadeira nenhuma isto é de facto a sagração da igreja da igreja de 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 Zão Geira com o bispo Dom António e com mais três sacerdotes a estarem ora bem é claro que uma uma terra como a Zão Geira a certa altura tinha que ter as condições próprias de uma terra de uma terra que era que era um centro para o dinheiro não é e então isto aqui é uma espécie de banquete festivo quando foi ligada pela primeira vez a luz elétrica a celebração da chegada da luz elétrica a Zão Geira isto nos anos 60 ainda é preciso recordar que isto é Vila Nova de Mil Fontes teve luz elétrica em 1965 eu lembro-me de ver acenderem a luz pela primeira vez em Vila Nova de Mil Fontes foi assim uma coisa espantosa de repente fez-se luz e claro que não foi imediatamente totalmente eletrificado não é? não claro foi eletrificada a luz a luz da rua que não era assim grande coisa era uma lâmpada numa ponta outra lâmpada mas enfim já foi aquilo para nós para os habitantes da terra aquilo era uma iluminação fiérica e claro só depois é que as casas começaram a fazer a sua ligação as suas ligações algumas casas naturalmente estiveram imediatamente as casas das pessoas que podiam fazer a ligação mas houve muitas casas que continuaram a utilizar o candeeiro a petróleo e enfim e eu utilizar a lenha e isto deu direito aqui a um banquete claro sim nós falamos isso com o Marco depois da sensação pronto já tem a luz elétrica já está toda a gente dá o interruptor não é bem assim até porque eu ainda me recordo também nos anos 80 de haver muita gente que ainda utilizava baterias para ver televisão e coisas assim pois e antes pouco antes havia tinha sido ligada a água também era uma coisa fundamental numa praia é fundamental em todo o lado mas quer dizer numa praia ainda mais ou talvez não se calhar estou exagerando uma praia como em qualquer lado naturalmente a água é fundamental espero que ela continue a correr nas torneiras e para isso é preciso que venha alguma chuvinha porque se não daqui a pouco a barragem de Santa Clara está neste momento em meio do verão em 33% enfim vamos ver o que isto vai dar bem isto é uma fotografia aproximamos do fim não é? aproximamos do fim isto é uma fotografia em 1985 já mostramos uma fotografia posterior tirada posteriormente a esta mas pronto mas isto é digamos é uma fotografia que ainda pertence à sequência de fotografias históricas esta é de 1985 e aqui nota-se aqui consegue-se ver bem aquele traçado mais ou menos organizado que a vila tem a vila cresceu depois disto sim claro na parte norte cresceu cresceu significativamente mas para a parte sul não muito porque também para a parte sul também não havia muito a crescer até porque chegava só o barranco aquele barranco teve em tempos um moinho um moinho d'água que naturalmente era necessário para as pessoas moerem o seu grão e havia alguns moinhos aqui neste litoral eu pergunto-me se o aproveitamento dessas forças não não poderia voltar a ter alguma utilidade nos dias de hoje mas pelos vistos não há quem acho que sim mas enfim ok chegámos às Ambojeiras em 1985 acho que terminamos aqui o nosso período histórico não é sendo a leia de conclusão que as Ambojeiras é um caso emblemático da da tendência de literalização isto é das pessoas deslocarem para o litoral que ocorre no final do século XIX sobretudo na primeira metade do século XX ligada inicialmente aos banhos aos banhos ao balnearismo e antes disso até aos banhos santos aqui por exemplo eu recordo-me também de uma narrativa que eu vi é que as pessoas que já lá moravam na Ambojeira quando se percebiam que no dia 29 vinham os serrenhos as pessoas da serra as pessoas que vinham porque os serrenhos eram as pessoas que moravam na serra isto é não moravam na serneca moravam para lá na serneca vinham de Sabói e vinham para aí a fora quando vinham os serrenhos todos vestidos a meterem-se dentro de água e muitas vezes os habitantes obsequiavam-nos com uns pinhos da aguardente e tal portanto mas isso é não havia propriamente e os bolinhos e tal os serrenhos eram bem recebidos eram bem recebidos é claro que eu também já me constou que a coisa podia ser de duas formas os habitantes ou ofereciam aos serrenhos uns bolinhos e uns calicinhos de aguardente de medronho ou então vendiam eu confesso que ainda não tirei bem de uma maneira ou outra não teria isto a limpo mas podia ser que ocorressem as duas situações pelo menos não gozavam com eles não por serem os serrenhos que vinham à praia pronto os tempos mudam-se hoje em dia tanto é esse hoje em dia como se sabe hoje em dia toda a diferença é algo de gozo pelo menos naquela altura mas mesmo até o próprio festival do sudoeste só se realiza aqui exatamente porque é no sudoeste isto é porque é próximo do litoral porque hoje em dia tudo vai para próximo do litoral este país está desequilibrado não é? o interior esvazia-se e o litoral cada vez tem mais gente e claro sim e como é uma zona que já tem grande afluência da população nesta altura do ano penso que esse terá pesado na escolha do local do festival sudoeste por parte da empresa que explora sim não vou dizer mais nada porque começámos precisamente com o presente da Zambogéria com a situação atual entretanto percorremos a sua história é um pouco diferente de outras aldeias e vilas que explorámos aqui noutros episódios e espero que tenham gostado espero que partilhem esta emissão seja via Youtube seja via Facebook portanto partilharem a ligação do Youtube no Facebook acompanhem-nos também no Youtube acompanhem-nos e peço que se tiverem a oportunidade subscrevam também a página do Admiralivs Podcast no Youtube estou a tentar fazer alguma migração para lá quero também dizer que agora já posso ter este aqui quero também dizer que o Admiralivs Podcast assume aqui a sua vertente não quer dizer eclética porque acho que isso é uma presunção ou mais mas pelo menos diversa e que e portanto vai haver vão existir emissões em inglês emissões sobre temas que pouco podem ter a ver com a Odmira mas mas a Odmira também como local aberto ao mundo e local e terra cosmopolita penso que de alguma forma sempre foi aberta exatamente pela existência de uma realidade que que o próprio nome da Odmira contém isto é o Rio Mira o Rio Mira é verdade e então aquilo que eu quero dizer aqui é que as próximas emissões e eu vou repetir isto umas tantas quantas emissões e fazerei uns vídeos mais ou menos promocionais esta emissão será depois legendada em inglês emissões eventualmente que apareçam em inglês serão legendadas em português as legendas não estão imediatamente disponíveis nos vídeos em direto o Youtube demora alguns dias a colocá-las mas elas seguramente vão aparecer para podermos chegar a mais gente tive sempre bastantes queixas cada vez que fazia uma emissão em inglês havia gente que dizia isto devia ser obrigatório em português e então para tentar agradar a um maior número de pessoas possível vamos passar a fazer assim e terá um separador que se dedicará aos assuntos externos que é o Foreign Affairs que é um nome assim estilo filme americano que eu arranjei para designar aqueles podcasts que são em inglês e que são sobre temas por exemplo de geo-política para além do podcast de história não se esqueçam que há o documentário de história o tal que neste momento tem as obras paradas mas que tem dois episódios publicados e há também o tanque de ideias que é o espaço do bitite é o espaço da opinião política e onde cabe todo o tipo de assuntos sem grande dever de rigor e é isso acompanha-nos que nós vamos estando por aqui uma boa noite vou passar o genérico outra vez passar o genérico outra vez e aí e aí Admir da Weave Podcast